Em estúdio para o Guia de Fundos desta quarta-feira está Ricardo Santos, da ESAF. Ricardo, muito boa tarde, obrigado por estar presente neste fecho de contas. Começando então, e porque o ano está a aproximar-se do final, importa fazer aqui uma análise a este ano de 2011, que para os fundos de investimento acabou por não ser muito favorável com toda esta crise europeia no seu alvo. É um ano que fica verdadeiramente marcado por uma avarção ao risco muito forte. No início do ano as preocupações pareciam, a inflação nos países emergentes e os mercados emergentes nesse momento portaram-se bastante pior, mas a partir do primeiro trimestre a Europa assumiu o protagonismo do problema e acabou por se portar também bastante mal. O destaque positivo vai até para o mercado americano, com o S&P 500 praticamente com uma performance quase no zero, num ano bastante negativo para a Europa e para o resto dos mercados acionistas. Isso, do meu ponto de vista, acaba por ser explicado também pela, não só pelo melhor enquadramento económico que se vive na economia domestica americana, com os estímulos de política monetária, mas a performance em termos de resultados das empresas também tem justificado isso, com os resultados das empresas na economia americana a crescerem à volta de uns 15% este ano. E o que vimos na Europa foi a degradação das expectativas ao longo do ano, fechando o ano praticamente com os resultados praticamente inalterados, muito penalizados pelos setores da banca e pelos setores mais cíclicos, onde inclusivamente se olhamos para a banca europeia como um todo os resultados caíram 18% em 2011 e portanto isso justifica uma grande parte do problema do mercado europeu este ano. Para 2012 já estão, os mercados já terão descontado toda esta crise ou a tendência será, pelo menos e principalmente na Europa, poderá ser esta tendência descendente? É sim, em termos, olhando para as valorizações do mercado, aquele múltiplo do price earnings das empresas, quer das europeias, quer das americanas, está a níveis muito baixos, muito perto do que transacionou na crise de 2008, 2009, em termos de múltiplos, portanto o mercado está já a descontar uma grande parte do problema económico que temos aí à nossa frente, pelo menos nos próximos trimestres, e particularmente com mais incidência na Europa. Obviamente do ponto de vista dos resultados das empresas, há aqui uma fase em que os resultados ainda vão ter que ajustar, em termos de revisões em baixa, alguma da realidade económica, que isso não estará ainda totalmente refletido nas expectativas sobre os resultados das empresas. E portanto o que as empresas terão a dizer em relação a 2012, agora quando reportarem os números de final do ano, é bastante importante para dar uma indicação da dimensão desse. Mas o que nos parece é que o nível atual das valorizações dos mercados acionistas desconta já uma grande parte dessas revisões, e portanto podemos, apesar do contexto económico bastante difícil em que vivemos, ter um ano que pode vir a ser positivo para a componente acionista. Sendo que a componente acionista nos primeiros, essencialmente no primeiro semestre de 2012, como é que esperam que seja? Será ainda assim difícil? É assim, estamos... Há uma série de acontecimentos que vão ocorrer, e olhando, por exemplo, para a Europa, há uma série de acontecimentos que vão ocorrer e que podem... Eu acho que há aqui duas situações que podem ocorrer. A primeira é, à medida que vamos retirando probabilidades da ocorrência de um evento extremo, sobretudo na Europa, esse que é um dos grandes fatores que mais pesa no prémio de risco atualmente, à medida que vamos retirando esse efeito, o mercado tem condições para ter alguma recuperação. Ao mesmo tempo, com este aliviar do risco, há condições para as empresas, sobretudo as não financeiras, poderem portar bastante bem. Nesta metade do ano, se calhar, as empresas americanas sofrerão menos este ajustamento, porque a economia doméstica está ainda bastante saudável. O emprego tem continuado a aumentar, a capacidade utilizada na indústria também. E, portanto, há aqui condições para, nesta primeira metade do ano, Estados Unidos e também alguns mercados emergentes que foram bastante penalizados este ano, poderem ter um melhor comportamento. E vamos ver qual é o impacto das incertezas políticas na questão económica europeia, que pode ser, efetivamente, a grande surpresa. Ricardo, muito obrigado pela sua análise. Obrigado. Ricardo Santos, gestor da ESAF, e foi mais um guia de fundos. Agora sim, já sabe, o Fecho de Contas está de regresso amanhã. Tenha um bom resto de tempo.